Música Fala corredores, tudo bem? Vou pedir licença pra vocês, porque então estamos interrompendo a série especial pra Maratona do Rio Porque a gente foi pego totalmente de surpresa Ontem nós batemos a expressiva marca de 10 10 mil inscritos no nosso canal no Youtube E é graças a vocês que nós chegamos a esse número Estávamos programando e aguardando acontecer isso na largada da Maratona do Rio Que seria em domingo Mas, por acaso o destino antecipou essa marca pra ontem, segunda-feira Então nós estamos quebrando a nossa série pra poder agradecer a você Muito obrigado a todos que acompanham desde o início o canal O canal que foi criado pra mostrar a realidade da corrida em Juiz de Fora Na nossa época, há dois anos atrás Que por acaso do destino, veio cair aqui no Rio de Janeiro E hoje é o maior canal de corrida, exclusivamente de corrida no Youtube Aqui no Rio E vamos tentar chegar aí a acompanhar essa galera que é grandes canais no Brasil inteiro, né Produzindo sempre com muita dificuldade, mas conteúdo de qualidade Pensando sempre no melhor pra você, corredor Porque pra isso o canal existe e vai continuar existindo, beleza? Então meu muito obrigado a todo mundo desde o início São muitas pessoas, eu vou esquecer o nome, então Agradeço a todo mundo, familiares, amigos Seguidores que viraram amigos Seguidores novos, seguidores antigos Amigos corredores Todo mundo é amigo Agradeço também nossos amigos, companheiros de produção de conteúdo Seja no Youtube, no Instagram, no Facebook Galera que deu aquele empurrãozinho pra gente, como sempre Ontem, mais uma vez, deram aquela moral pra poder alcançar rapidamente essas marcas de 10 mil E nossos companheiros de batalha diária Pra poder produzir conteúdo pra você Tamo junto, hein? Muito obrigado 10 mil inscritos é um número pra nós muito expressivo Pra muita gente pode ser um número insignificante Mas pra nós, poxa vida, é demais Muito satisfeito, muito feliz E vamos em frente Que a maratona tá confirmada É agora, próximo sábado, domingo A partir de quinta-feira começa a feira Se você ainda não assistiu os vídeos da série Começa desde o início São aí, mais ou menos, 18 vídeos Pra poder assistir De todas as formas possíveis Dicas variadas Uma delas pode ajudar você na corrida, beleza? Então, meus amigos É um vídeo rápido Pra poder agradecer Vamos fazer, na próxima semana Passar esse turbilhão da maratona do Rio Vamos fazer um vídeo com calma Pra poder fazer sorteio Vamos fazer uma bagunça maneira Pra poder comemorar essa marca Fantástica de 10 mil inscritos, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo que tá Querendo, tá buscando informação Apresenta pra ele Programa Uma Quilometragem Quem sabe ele não goste do nosso conteúdo Siga o nosso programa nas mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é Programa Uma Quilometragem Usa a nossa hashtag Programa Uma Quilometragem Tudo junto Pra sua foto aparecer no nosso mural de foto semanal Dá aquela moral pra gente Continua compartilhando Pra que outras pessoas possam se inscrever no nosso canal E possamos cada vez mais Alcançar mais e mais corredores Agora Pensando em Quem sabe 15 mil inscritos Por que não? E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim nossos vídeos saírem Como esse, por exemplo Não tá saindo Essa série inteira Saiu vídeo diário Então assim que sai vídeo Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Tá certo? Mais uma vez Muito obrigado a todos Que nos acompanham E até o próximo vídeo Valeu